você consegue efetivamente regenerar o tecido ou é apenas melhorar dentro do corpo ou no laboratório pode falar no laboratório do corpo não isso é super interessante porque se nas áreas de pesquisas eles podem criar por exemplo um coração de tecido vamos pode imaginar um tecido assim sem forma tem forma de coração mas é só são os fibras e daí pode enfiar células troncos que podem criar o tecido humano coração músculo tudo isso né isso seria o álbum no futuro e é possível imprimir coração tecido e nós não sabemos todas as as sinalizações que que vão produzir um coração que funciona normal né mas na área de cartilagem nós podemos crescer e criar cartilagem normal fora do corpo nós podemos apoiar essas células criar cartilagem até uma profundidade maior que existe em cartilagem na articulação só que não sabemos essa ligação que cola a cartilagem ao osso exato a gente dá tentou colocar cravos como o tepedista mas não dá certo né não fixa não fixa porque é reação biológica é é verdade eu tenho um paciente meu que não acredita que isso ainda não existe e que os médicos estão segurando isso para continuar com o trabalho exato não dá para acreditar isso vai chegar sem dúvida e vai vir como uma grande notícia agora a gente pode criar cartilagem se é uma lesão foca ou foca focal e uma lesão foca é e nada não é exato é possível criar cartilagem boa tem várias maneiras e técnicas para para fazer isso agora você a circulação completa está mais estragada já é mais difícil né mas a gente está entendendo esses esses caminhos que que produzem essa inflamação e a e artrose e ao entendermos vamos poder combater contra eles, né? Não tem dúvida, que é uma...